Olá, amigos da TV Atualidades do Direito. Tudo bem? Estamos aqui com o professor Diogo Reis para falarmos sobre quebra do sigilo de voto em urna eletrônica. Professor, como isso aconteceu? Olá, Anderson. Tudo bem? Olá, pessoal do Atualidades do Direito. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer falar com vocês. Bom, veja, essa notícia deu o que falar e está dando o que falar por aí. A notícia que surgiu na mídia, por ocasião dos testes públicos, é que a UNB consegue violar o sigilo do voto. Bom, a gente precisa vir com muito cuidado, com muita dedicação ao tema, serenidade, para que isso não se transforme numa bola de neve inutilmente. Vejamos realmente o que aconteceu, de forma parcial e cientificamente. Vamos dar uma olhada nisso. Veja só, do que estamos falando? Bom, primeiro, primeira coisa, o objeto. Qual é o objeto? A urna eletrônica. Estamos falando de qualquer equipamento, uma máquina de calculadora, do computador do fulano, ciclano, a gente está falando da urna eletrônica. Exatamente, aquele equipamento que revolucionou as eleições brasileiras. Aquele equipamento se transformou num símbolo nacional. Aquele equipamento em que passou a atrair a atenção de outros países e elogio, dada a rapidez, eficiência e segurança. É um equipamento que está desde 1996 nas eleições brasileiras. Portanto, nós estamos falando, não é de qualquer coisa, estamos falando da urna eletrônica. Essa é a principal peça das eleições brasileiras e que já se transformou num símbolo nacional. É, de fato, a coqueluche brasileira. Então, não é qualquer coisa. Primeiro, esse é o primeiro premisso que a gente tem que se basear. Segundo, por que ela não é algo tão supérfluo, por que ela não é algo tão impensado, por que ela não é qualquer coisa? É, essa é a resposta. Porque ela foi implantada com muita seriedade, com um sistema eletrônico incrível, com dedicação de trabalho absurda em cima disso. Isso vem sendo realizado desde 1996. Veja só, existem diversos procedimentos de segurança para a urna eletrônica. Esses procedimentos nunca acabaram. A batalha de vencer e conquistar a confiança do povo brasileiro jamais será vencida pela urna eletrônica. E por que não será vencida? Porque a urna eletrônica e seus idealizadores fazem do dia a dia um constante teste e aperfeiçoamento do equipamento. Veja, só para ilustrar, a urna eletrônica recentemente foi objada de pesquisa pelo Instituto Sensos e pelo IBGE e que alcançaram níveis altíssimos de confiança, acima dos 90%, 95%. Veja, o povo brasileiro confia na urna eletrônica. E essa confiança, essa confiança não é à toa. Existem vários procedimentos que garantem a inviolabilidade do voto, né? O nosso sistema do voto eletrônico. Vale a pena destacar dois procedimentos, dois principais, pode dizer. Um é a votação paralela, que é realizada, é uma votação que é realizada em paralela à votação oficial, por isso o nome, no mesmo dia, sorteia-se algumas urnas eletrônicas, coloca no lugar, sob a supervisão do TSE, chama representantes dos partidos políticos, associação, o ABM, o Ministério Público, realiza-se uma votação fictícia, onde depois soma-se todos os votos e verifica se houve alguma diferença. Não, nunca houve. Então, esse é um importante teste de segurança que é feito simultaneamente às eleições. Outro teste muito importante são os testes públicos de segurança, que são feitos antes das eleições, num período em que há a possibilidade de provocar uma interferência, de resolver, eventualmente, alguma coisa, fazer algum ajuste, alguma coisa que não tenha sido feita. Bom, não é a primeira vez que realiza. Esse é o segundo teste público. A primeira vez foi realizada em 2010, esse teste, nas eleições de 2010. Ocasião em que o TSE convidou diversos investigadores, esse é o nome dado, àqueles que são convidados e que têm interesse em tentar burlar o sistema da urna para descobrir o voto. São, na verdade, hackers da ciência da computação, da informática em geral, que trabalham dias e dias tentando violar o sigilo. Nas últimas eleições, em 2010, quando foi realizado esse primeiro teste, não chegaram a nenhuma grande conclusão. Toda a equipe, todas as equipes, conseguiram uma coisa ou outra, mas nada que pudesse interferir no sistema da urna. Foi de extrema importância. Lógico, atestou a segurança, a viabilidade da urna eletrônica, foi uma ocasião muito importante. Agora, em 2012, realizou-se novamente o segundo teste público. Só para que todos tenham uma ideia, não sei se, com certeza, não foram todos que viram como isso funciona. Vou dizer, eu estava ontem lá e vi, exatamente, é colocada uma sala muito grande, uma sala grande, com toda cercada de vídeo, acesso público, qualquer um pode ver, tem acesso até, inclusive, de ingresso é possível entrar, mas de fora, duvido, você já vê. Colocado enorme, escrito até esse público de segurança, de tal, tal. Ou seja, é amplamente divulgado. A gente, no Brasil, não está nem acostumado com tanta transparência, assim, nas coisas. E esse, de fato, é. Aquilo é realizado durante três dias, separando um vidro, separando os investigadores de quem quiser assistir. E é assim que é feito. Qual foi a ocasião? A Universidade de Brasília, por meio de uma equipe específica, conseguiu uma vitória diante da segurança da urna eletrônica. O que foi realizado? Veja, essas são as palavras do Giuseppe Giannino, que é o secretário, essa parte, um dos grandes responsáveis pela implantação e existência da urna eletrônica brasileira. Foi uma ocasião em que ele disse à imprensa, que eu apenas estou repetindo o que ele trouxe. O que a equipe conseguiu fazer? A equipe conseguiu fazer uma neutralização do algoritmo que é responsável por embaralhar todos os votos. Quando eles fizeram isso, essa inibição, essa neutralização, eles conseguiram resgatar os votos em uma ordem, sabendo, por exemplo, olha, o primeiro eleitor votou no candidato A, o segundo votou no candidato B, o terceiro votou no A, o quarto votou no C, e eles conseguiram essa lista. Isso é uma grande vitória pela urna eletrônica. Mas veja, ainda assim, é necessário que se tenha a lista de ordem de quem foi votar para que se faça o cruzamento das informações. Mas o fato, e o que há de mais importante nisso, é que o teste público de segurança, ele é para testar e atestar a segurança do domínio eletrônico. Nessa situação, esse teste, a URIB conseguiu também, porque o teste forneceu mais informações do que outra pessoa, tiveram mais dias para trabalhar na questão do que outros teriam, porque a eleição dura um dia só. E, veja, o TSE parece que forneceu o código-fonte, alguns elementos que foram cruciais para que essa equipe conseguisse. Ok, mas é um grande mérito da UNB, dessa equipe especificamente, de ter vencido essa grande barreira. Agora, veja, daí, para considerar que a UNB quebra o sigilo do voto, nós precisaríamos, né, Anderson, de uma série de suposições. O dado que eu tenho é um. Qual é o dado real? A UNB, a equipe da UNB, neutralizou o algoritmo que embaralha os votos. Esse é o dado. O restante. Precisa da lista de ordem de quem votou. É necessário ver se conseguiria isso sem a expedição do código-fonte. E por aí vai. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, Anderson. E, professor, a gente é referência mundial nesse sistema. Isso prejudica as nossas eleições atuais agora, principalmente para prefeito? Boa, Anderson. Ótima pergunta. Veja só. Essa, na verdade, é a principal pergunta que deve ser feita. Será que a divulgação e a realização dessa, pode-se chamar de falha ou de algum desvio da questão da urna, afeta a credibilidade das eleições brasileiras? Anderson, afirmo que não. Isso não seria possível. A não ser utilizado de forma leviana. As eleições brasileiras, elas, além de ser motivo de orgulho nacional, como eu disse, simbolicamente atribuído à urna eletrônica, ela é motivo de observação internacional. Muita gente está olhando. Na última eleição, Anderson, nós tivemos o resultado do cargo do presidente da República em uma hora e quatro minutos após o fechamento da última urna. E é um sucesso, é uma celeridade. Como o ministro Levandóvis, presidente do nosso eleitoral, já falou algumas vezes sobre essa questão, ele disse o seguinte, olha, em uma hora e quatro minutos, todos os ânimos se pacificaram. Os inimigos e adversários políticos se transformaram, todos eles governados pelo mesmo presidente. Então, veja, esse é o tipo de coisa que fortalece a nossa democracia. É o tipo de coisa que é fundamental para a nossa democracia. Cuida dessa maturidade democrática. Agora, sejamos um pouco mais prático e talvez um pouco menos romântico, por que que isso não afeta? Veja, esse teste é um teste público de segurança, cujo uma equipe da UNB conseguiu fazer um avanço micro, considerando todo o resultado, por exemplo, ela não sabe quem é que votou, ela não sabe a ordem, e mediante tudo o que o TSE já ofereceu para ela. Nesse mesmo dia, só para, por exemplo, ontem, no dia 22 de março, aconteceu a descoberta da UNB, a equipe do TSE já estava trabalhando em cima desse ponto especificamente para reforçá-lo. Veja, o teste, ele não diz que a urna é fraca, ele diz que a urna é muito forte, muito segura. E diz uma segunda coisa, que a ciência da computação brasileira também deve ser referência, porque, afinal, quem conseguiu foi uma equipe formada por representantes de uma universidade brasileira, uma universidade de Brasília, que conseguiu atingir e, com isso, colaborou para que o TSE reveja esse procedimento, que já foi revisto, já está sendo revisto. Pela informação que eu pude ouvir ontem, do responsável pelo setor José, isso já estavam trabalhando para cuidar disso, e vão cuidar disso a tempo das eleições de 2012, sem problema algum. Na verdade, eu penso que o número, o percentual de confiança na urna eletrônica, que já sempre foi alto, deve ainda aumentar com essa disposição. O que é necessário ser feito é o seguinte, seja visto isso com seriedade, que não seja feito isso como propaganda política, como tentativa de desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro. Isso é muito importante, o sistema brasileiro, o sistema de eleições, se ele estiver instável, instável estará a democracia. Se, de fato, a urna eletrônica tivesse falhado para colocar em risco a credibilidade das eleições, de fato, deveria ser repensado o nosso modo. Mas isso jamais aconteceu. O que aconteceu foi esse pequeno passo, que para a informática é um grande passo, dado o tamanho da segurança. Veja, quanto mais se comemora essa entrada no sistema, mais se percebe a dificuldade para alguém entrar, porque, afinal, não tinham conseguido nada disso. Nas últimas eleições foram 37 hackers, se não me engano, mais 37, que tentaram invadir a urna e não conseguiram fazer isso. Tiveram algumas contribuições. E agora uma equipe brasileira, a equipe da UNB, conseguiu um pequeno avanço perto da segurança da urna, um grande avanço perto da capacidade da informática da equipe. Então, é mais ou menos isso. Não deve abalar a credibilidade, porque, afinal, o TSE, novamente, colocou isso com muita transparência. E isso para qualquer um que quiser ver. Só, de fato, quem não quiser enxergar, que não conseguiria, que poderia estar desviando o espírito desse teste público. Esse teste, ele existe para testar e atestar a segurança inabalável da urna eletrônica brasileira. Muito bom. Esse foi o professor Diogo Reis. E a TV Atualidades agradece o contato, professor, e espera um novo contato, assim que possível, para novas notícias do TSE e do mundo jurídico. Muito obrigado. Perfeito, Anderson. Muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Até mais.